Tem um lugar que não fica velho, você pode ir pra lá de um lugar Vem ser feliz na Corvolândia, eu vou nessa de mim Tudo que você quiser, é uma louca de gastar minha vibe Se eu não gostar, bye bye, isso aqui é lindo né Encontre um pouco, menos que a gente já vai, não vai querer ficar pra trás Tudo que você quiser, é uma louca de gastar minha vibe Se eu não gostar, bye bye, isso aqui é lindo né Encontre um pouco, menos que a gente já vai, não vai querer ficar pra trás Tem um lugar que não fica velho, você pode ir pra lá de um lugar Vem ser feliz na Corvolândia, eu vou nessa de mim Tudo que você quiser, é uma louca de gastar minha vibe Se eu não gostar, bye bye, isso aqui é lindo né Encontre um pouco, menos que a gente já vai, não vai querer ficar pra trás Tudo que você quiser, é uma louca de gastar minha vibe Só não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Encontre um pouco, menos que a gente já vai Não vai querer ficar pra... Tem um lugar que cheirou, fica velho E você pode ir pra nós Vem ser feliz na cor rolando Por essa de lindas Tem um lugar que cheirou, fica velho E você pode ir pra nós Vem ser feliz na cor rolando Por essa de lindas Tudo que você quiser É louco de gastar minha vibe Só não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Encontre um pouco, menos que a gente já vai Não vai querer ficar pra trás Tudo que você quiser É louco de gastar minha vibe Só não gostar, bye bye É, isso aqui é lindo, né? Encontre um pouco, menos que a gente já vai Não vai querer ficar pra... Tem um lugar que cheirou, fica velho E você pode ir pra nós Vem ser feliz na cor rolando Por essa de lindas É, tudo que você quiser É louco de gastar minha vibe Só não gostar, bye bye É, isso aqui é lindo, né? Encontre um pouco, menos que a gente já vai Não vai querer ficar pra trás É, tudo que você quiser É louco de gastar minha vibe Só não gostar, bye bye É, isso aqui é lindo, né? Encontre um pouco, menos que a gente já vai Não vai querer ficar pra trás Tem um lugar que cheirou, fica velho E você pode ir pra nós Vem ser feliz na cor rolando Por essa de lindas